Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Oh dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo porque sei que és minha Dona Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Oh dona desses animais Dona os seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a cobra e o gavilhão Ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Toda 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 Amém. 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 Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha, estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz, que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mas de léguas pra poder buscar, flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água.